o salve rapaziada vamos lá mais uma game play aqui o nome de street fight alpha 2 aqui no ponto aqui só segurar a tela mas já aceitou aqui vamo lá e a cura bora bora mendes riu o opa o opa Oh, faltou só o Horace Tomei mais agarrão que tudo aqui nesse round Tomei Nossa Receba a superhead Tomei mais agarrão que tudo aqui no lugar Não pegou, cara Cule não Takurinha é chata, hein Na mão de quem sabe mesmo Você é louco Tomei mais agarrão que tudo aqui no lugar Tomei mais agarrão que tudo aqui no lugar Tomei mais agarrão que tudo aqui no lugar Ah, defendeu, cara Tomei mais agarrão que tudo aqui no lugar Meu consagrado Igual a gente fala com o garçom, né Quando entrega pra gente O cara gostou do que, hein Eita Ai meu Deus Errou o combo Tirar pelo menos perfect aqui, né Porque esse round foi feito Eita Tomei mais agarrão que tudo aqui no lugar Ai meu Deus Tomei mais agarrão, né É uma afinação Tomei mais agarrão que tudo aqui no lugar Eita Eita Lá Oh, meu Deus agora sai tomar a mané brincadeira um tomei falou o cara me quebrou agora ele baixado armadilha mais Más o Más das Oh look Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.